Essa sua transição da letra para o persona... Claro, você vem em paralelo ali criando, né? Você foi criando o seu persona, tá? Então, aquilo ali te impulsionou, tipo, falou, caramba, é isso que eu quero, e vou diminuir aqui, vou aumentar aqui, vou seguir em frente aqui. E é o que você falou, eu não vou me importar, né, no que as pessoas possam falar de mim, né? E hoje você vê, você tem... A gente estava conversando até antes, você criou um mascotezinho ali, tá? Tem a sua identificação naquilo. Então, isso te alavancou, assim, bastante mesmo, deu um boom na sua carreira, vai? Vamos colocar assim. Eu acho que esse é o legado que a gente vai deixar, mano, para... Eu queria ter um barato meu, um bagulho que fosse meu. que não tivesse parâmetro de você olhar assim e falar assim, ah, mano, mas esse bagulho é feio e aquele bagulho é da hora. E a letra te dá muito isso. A letra te dá... Te dá esse parâmetro. Quando você faz uma letra, se você botar, sei lá, você faz um white style, você bota do lado do white style, você vai falar, puta, esse aqui é mais nervoso que esse, enfim. Agora, o seu desenho é seu, mano. Ninguém vai poder falar, não sei você. É verdade. Ninguém vai poder... É a sua criação. E assim, ponto. Sabe? É meu. É meu. Então, assim, ninguém vai poder justificar aquilo de uma forma que não seja a que eu queira que seja justificada. E eu procurava muito isso. E aí, o que acontece? Você vai estudando, e vai aprimorando, e vai mudando, e isso é efêmero. Não para, né? Chega uma hora que você fala assim, ah, não está bom, vou melhorar aqui, vou melhorar ali. Mas isso te dá uma lacuna muito grande para sempre estar estudando. Sempre modificando, sempre... Nunca vai estar pronto. E até morrer não vai estar pronto. Sim, sempre vai estar em evolução. Sempre. Isso é, meu, sempre. E de repente você pega um caminho que você não gosta, aí você volta, aí de repente você pega outro caminho que você fala, puta, agora está da hora. Aí de repente você conhece um outro artista que fez um bagulho que você fala, puta, mano, era isso que eu estava procurando, e usa de referência. É muito isso. É muito. É, e aí assim, eu consegui tomar um caminho que eu tenho certeza que não vai me esgotar. Diferente da letra que já não estava me fazendo, mano, tipo, não quero mais, sabe? Não dá mais, não tem mais tesão no barato. E aí foi o caminho que eu tive, mano. E é isso para mim, cara. Hoje, assim, tem o pessoal falar, ah, desenho. Você desenha? Ah, não sei, mano. Eu faço o meu barato. Eu falo para o pessoal, faço o meu negócio. É meu. Se está certo, se está errado, se está bonito, se está feio, se está nos padrões acadêmicos, se não está. É meu, mano. É meu. Eu acho que é você. É meu. Você tem que estar contente com. Entendeu? É meu. Assim, você tem o direito de gostar ou não gostar. Sim. Ponto. Ponto. Fora isso, você não tem o direito de mais nada, de opinar em mais nada. Exatamente. Então é isso. Para mim, aí o grafite se tornou dessa forma. é o grafite. E aí o grafite é o grafite é o grafite. E aí o grafite é o grafite é o grafite. E aí o grafite é o grafite. Obrigado.